Aê galera, alô, alô, alô galera, galera tá chegando a hora hein, tá chegando a hora hein, ok, um, dois, três Fala rapaziada, tá chegando a hora hein, que é depois de tudo isso aí que passou comigo, tá ok? Do rapaz lá achar que minha barriga é barriga de porco, pra fazer docinho, não conseguiu guiguirinha, tô aqui né, cadê as heleninha, heleninha não, cadê as mulher do, 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 do buço, do buço peludo, cadê as mulher suba quenta, que bota as tetas ali fora, tá ok? Vai ter que ralar, como todo trabalhador brasileiro, uma perna que diz o seguinte, diz que Lula quando tinha 15 anos de idade, chegou pra mãe e falou assim, mãe, posso fazer a bora do Lula, posso fazer? Chegou pra mãe e disse assim, ô mãe, fala meu filho, ô mãe, tá todo mundo na escola me chamando de mentiroso, aí a mãe dela disse assim, mas filho, deixa de ser mentiroso, tu nunca foi à escola? E hoje eu tô aqui pra falar o seguinte, nós vamos fazer uma reação hoje, esse rapaz aí que quer se tornar um fenômeno, deixa eu ajeitar o microfone que tá um pouco fora, tá ok? Gente, graças a Deus a eleição é agora, porque se fosse daqui a três meses, tava arriscado ele roubar meu lugar, o Cabo Daciolo. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória a Keino, glória a Pires, a nação brasileira. Nós vamos fazer agora, vamos assistir junto, algum dos vídeos mais maravilhosos do Cabo Daciolo, vamos nessa? Por favor, escolha pra quem vai a sua pergunta e pode fazê-la. Ciro, ele é muito bom, cara de malucão, né? Ciro, Ciro. Glória a Deus. Porque eu sei que é religião, respeito, eu também sou, mas eu vou, ele deve chegar no açougue e falar assim, boa tarde. O senhor quer o quanto de carne, senhor? Glória a Deus. Dois quilos de filé mignon limpo. Glória a Deus. O débito no crédito. Glória a Deus. Glória. Imagina ele encontrar com a Glória Maria pra dar tchau. Glória a Deus. Ele consegue ser mais maluco que eu. Tá dando nó no meu cérebro. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Ordem e progresso que ele fala. A bandeira nacional. A bandeira nacional fala ordem e progresso. Agora, lá vem o come. A democracia é uma delícia. Olha, ele falou delícia. Delícia é uma palavra sensual, hein, Cabo? Cabo também é uma palavra sensual. O que a gente sabe que o quem colocou o Cabo da Ciola no congresso nacional foi Jean Wyllys. Jean Wyllys não, Jean Wyllys, que as comidas pagadas, foi ele que colocou. O senhor ficou doente e correu pro Ciro Libanês. Pô, ele correu pro Ciro Libanês. Eu corri pro Ayssen. Quem pagou isso aí foi o fundo eleitoral. Fazia o meu rio também. Não vem não. Vai se... Queria ver se fosse você que tomasse uma facada ou tivesse com um pobrema no... Igual o Ciro. O Ciro tá com problema, tá tendo que levar dedado, o Ciro, né? Tá com próstata, né? Tinha com problema na pôr. Levando dedado à rua do Ciro. Nós temos mais de 400 milhões na extrema pobreza. Ele falou que no Brasil temos mais de 400 milhões na extrema pobreza. O cara é maluco. O Brasil tem tudo dentro e 8 milhões de habitantes. Como é que tem 400 milhões de habitantes na extrema pobreza? O cara é maluco! Com roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. E eu acredito pra um... Repara que todo mundo quer dar uma risada dele. Repara, o Mairelles tá assim, ó. Portanto, a taxa se lê aqui é... Candidato, o senhor é a favor das cotas, tanto no ensino quanto no mercado de trabalho, pra essas pessoas que eu comentei? Como é que ele vai dizer? Com certeza. O que eu tenho pra deixar disso? Fala da senhora. Fala pro povo. Ele falou com um amigo imaginário aqui, ó. Atenção, edição. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Coloque 17, eu disse. 17, glória a Deus, seguindo Zucabo Baciolo. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória. Pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pra honra e glória do Senhor. Glória. Glória. Glória a Deus. 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 Ele corta muito o S Eles não estão preocupados Acho que ele come o S Ele usa tanto Eles não estão preocupados Já tem até remix Do Cabo Daciolo, mete aí O grande sucesso E passa um caminhão E quase que faz ali Já manda ele pro céu, né? Ou pro inferno, não sei Tem uma foto ali engolindo Se eu não votasse em mim, eu votava nele Estação de metô Da glória no Rio de Janeiro Melistomes Malizenes Nação Brasileira Mostra o profundo Desconceito do pai Dá like, glória Dá like Like a Deus Like a glória Oh, glória Não temos Não tenho o que dizer, mas chega Eu tô muito louco Glória a Deus, domingo Todo mundo votando Com consciência Com o Brasil novo Uma galera esperta Dá like Obrigada 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 Obrigado.